Fala aí pessoal, Gabemos aqui na área e neste vídeo vamos aprender a como jogar da melhor forma possível os diversos modos do Tetan Arena. Por que aprender a jogar? Porque isso vai ser extremamente importante para que após esse modo beta, quando eles realmente lançarem, nós possamos ter ali os melhores rendimentos possíveis. Esse é um jogo que premia os jogadores pela habilidade e pela capacidade deles de ganharem as partidas, ou seja, trabalharem bem em equipe e conseguirem ganhar e com isso vocês ganharem os tokens que vão ser oferecidos no jogo e que vocês vão poder vender mais tarde. Então é extremamente importante que vocês consigam jogar esse jogo muito bem, tá certo? Bora para a vinheta e fiquem atentos. Até o final do vídeo. Fila Kalenga Lembrando que essa não é uma indicação de investimento nem nada disso, o Tetan Arena é um jogo free to play, você investe se quiser, você investe aí da sua própria consciência, tá certo? Mas se você for investir, se você for jogar, faça isso da melhor forma possível para você ter os melhores rendimentos possíveis. Aproveita também, vou deixar aqui no card o meu vídeo que eu fiz anteriormente a respeito do Tetan Arena, falando a respeito do jogo em si, de forma geral. Vocês podem ver que o roadmap ainda tem muita coisa aí boa para aparecer. Esse jogo tá incrível e vai ficar ainda melhor. Aproveita então, já deixa aí esse like, já se inscreve no canal, comenta abaixo e compartilha também com os amigos que não estão sabendo jogar tão bem, mas que agora, depois desse vídeo, vão saber jogar. Bora agora para os modos e para as explicações da melhor forma, das melhores estratégias aí para vocês conseguirem avançar e ganharem várias partidas. O primeiro modo que eu vou comentar será o modo de deadmatch ou modo mata-mata. No caso, nós teremos, seremos jogadores, né, num time de 4 contra 4, onde nós teremos, na verdade, esse é uma estrutura de todos os mapas pelo momento do Tetan Arena. Uma lane, bot top e uma mid sim, conforme nós já estamos acostumados, né, pelo menos quem joga os mobas. Neste caso, no modo deadmatch, o objetivo é matar mais players do time inimigo do que eles matarem vocês. Todos os modos, não é todos os mapas, até outros modos que eu vou citar, como o modo do robô, o modo que, na verdade, é o robô, o modo tower e o modo estrela, nós teremos a top lane e a bot lane com esses caixotes, que esses caixotes, como vocês podem ver, são necessários para que nós possamos subir de nível. Então nós ganhamos experiência estourando esses caixotes e pegando esses cristais que emanam dele. Nós podemos ver aqui no modo deadmatch que há grande união, né, o time se organiza bastante para poder conseguir aí o maior número de kills. E dentro desse modo é o que importa. Tem muita gente aí preocupada em pegar experiência. Qual que é a questão da experiência em si? A questão da experiência é você conseguir novas habilidades. Você começa no nível 1 e conforme você vai pegando aí esses cristais e subindo de nível, você vai tendo acesso a comprar novas habilidades. Na verdade, você já tem elas pré-definidas, quais serão, mas você vai dar pontos para elas para poder utilizá-las no jogo. Só que, quando nós estamos no modo deadmatch, é importante a união e a estratégia do time. Aqui não tem espaço no tetra na arena, principalmente nesse modo, para aquela questão do carry. A pessoa achar que vai conseguir carregar o jogo, que ela vai achar que vai subir de nível e que o nível dela vai ser maior. Isso não existe, ok? Vocês estão vendo aqui o jogo e muitas vezes, olha, agora eu fui sozinho e o outro cara voltou para defender a pessoa da equipe dele. Por quê? Porque nós temos ali na parte de baixo um contador. Vocês podem ver que agora, nesse momento, eu estou com menos 6 de contador. Por quê? O nosso, o time, na verdade, do qual eu faço parte, nós morremos mais vezes do que matamos. E qual que é o importante desse jogo? É que ou você consiga chegar, no caso, com a sua barra azul, que é a barra do teu time, encostando ali, comendo toda essa barra na parte de baixo, ou, quando o tempo acabar, que o seu número não esteja ali do centro, né? Seu número não esteja negativo, mas sim positivo. Caso o número seja zero, vai acontecer um empate. E é por isso que é importante que o time se organize e o time trabalhe junto para matar os outros integrantes do time de uma forma de equipe, ok? Não tenha aqui espaço para essa individualidade aí das pessoas. Claro que cada um vai ter aí sua habilidade, porém, vocês podem ver que, nesse momento, ó, nós acabamos de perder o jogo. Então, quer dizer que, assim, fora a questão também de alguns personagens que realmente são mais fortes que outros, nós temos que a estratégia do outro time foi melhor, o uso das habilidades dele, e como eles conseguiram nos derrotar aí ao longo do jogo. Então, nós perdemos. Ficou o nosso contador, ficou o negativo, e nós perdemos essa batalha. Aqui nós já estamos vendo que eu já estou aqui no nível 5, e nós estamos com menos 4, agora menos 2, porque conseguimos aí uma kill. Então, a gente acabou ganhando a pontuação. Vocês podem ver ali no topo que o quê? Uma kill equivale a duas caveirinhas. Então, nesse momento, a gente consegue ver que essa barra de baixo também é afetada pelo tempo. Agora vocês viram que modificaram. Uma kill equivale a 3 caveirinhas. E nós temos, novamente, falando o objetivo de comer aí essas caveirinhas, né? Ter mais caveirinhas, ter números positivos de caveirinhas do que o último inimigo. Então, agora nós zeramos, e agora nós estamos com 3, 6, porque houve mais uma kill. Eu vou, provavelmente, morrer ali. Estou segurando, mas... É, morri. E agora zerou. Então, é importante a gente entender um outro fator também do trabalho em equipe. Se tem alguém do teu time que está indo sozinho, está se jogando no meio da galera, e está morrendo, ele vai acabar o quê? Dando pontos. Esses pontos são as caveirinhas, tá? Vai acabar dando pontos para o time rival. E aí vocês veem, né? Nós estamos tentando aqui se organizar, e você vê que tem um ali sozinho no minimapa, dá para ver. Ele voltou agora aqui para baixo, que bom. E nós conseguimos, na verdade, acabar ganhando esse jogo, porque nós tivemos uma boa organização, mesmo eles tendo personagens melhores do que os nossos. Então, de forma resumida, esse modo é... Trabalhe em equipe para que vocês ganhem aí os pontos, que são as caveirinhas, Ok? Evitem de morrer sozinhos, e evitem também de muitas vezes vocês correrem atrás de um personagem para ganhar a kill, e no final das contas acontecer exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui seco aí, querendo pegar esse personagem, e no final o amigo dele veio e me matou. Então é isso que a gente tem que ficar esperto, Ok, pessoal? Trabalhem em equipe, fiquem juntos, façam armadilhas para o time inimigo, evitem serem pegos sozinhos, e ganhem esses pontos dessas caveirinhas. Conforme o tempo do jogo vai rolando, uma kill vale mais caveirinhas. Então as últimas kills realmente são as que mais importam. E isso pode fazer com que, na verdade, o seu time que às vezes está ganhando, perca uma partida nos últimos segundos do jogo, caso o time inimigo consiga aí pegar os quatro numa grande armadilha, e os pontos estiverem muito altos por kill. Então fiquem atentos, prestem atenção, não demole. Estamos agora começando aqui o modo de Super Estrela, o modo Super Star. E esse início aqui não foi, na verdade, um dos melhores inícios, porque eu fui sozinho aqui no top, enquanto o meu time está indo ali no bot para pegar o baú maior, porque nós temos esses baús menores, e nós temos esse baú maior que vocês estão vendo aí de 6 mil de vida. A estrela, em aproximadamente 10 segundos, ela acaba sendo liberada aí no centro do mapa, e o nosso objetivo é capturar essa estrela. Porém, uma coisa que é importante a gente entender. Aí aqui eu consegui até uma boa pontuação, acabei pegando a estrela, estou correndo aqui, fugindo, pegando vida também. E vocês estão notando que eu estou com a estrela, a estrela está aí na minha cabeça, só que, próximo a mim, acabam dando esses spawns, que surgem estrelinhas menores. E vocês podem ver ali na parte do bot, na verdade não, perdão, bot não, na parte de baixo da tela, vocês podem ver um contador de estrelas. Nós podemos ver que agora eu estou aqui com mais ou menos 10 estrelas, o time inimigo está com 4, por quê? A primeira estrela que nós pegamos, esses spawns vão sempre liberar 2 estrelinhas, a segunda estrela vão liberar sempre 3 estrelinhas, e a terceira estrela, 5 estrelinhas cada spawn desses. Ganha quem completar 50 estrelas antes. Então, duas coisas que aqui é importante a gente ter noção sobre esse módulo. O primeiro deles é que é extremamente importante, sim, vocês pegarem as estrelas do centro, porém, isso não vai fazer, necessariamente, com que o seu time ganhe ou perca. Você vai falar assim, ué, mas por quê? Não é isso que é importante? Não é esse o objetivo? Sim e não. O objetivo é que o seu time capture as estrelas, porém, o mais importante são esses drops de estrelinhas. Já aconteceu de jogos onde o meu time estava com a estrela, porém, estava extremamente empatado o número de estrelas que os dois haviam capturado, conseguido pegar, e mesmo o time carregando a estrela, na hora que teve esse drop de novas estrelas, o time inimigo pegou e completou os 50 antes do time que possuía em si a estrela. Então, gente, isso é muito importante. Deem extrema atenção às estrelas que surgem nesse spawn. É isso que é o importante para vocês completarem as 50. Aqui vocês podem ver, logo do início, que eu morri, voltei aqui, e a estrela está ali, o contador, na parte de cima, que ela vai aparecer em alguns segundos. Aí nós temos aqui, esse é o momento também que as pessoas que têm conhecimento, vários que têm conhecimento, já se organizam para se juntar, o time se unir para pegar as estrelas. No caso, nós perdemos as estrelas e eu fui atrás. Só que eu acabei indo atrás meio que sozinho. E vocês podem ver no contador que nós estamos com 5 estrelas, o time inimigo agora está com 24. E eu estou insistindo para que a gente faça o ataque. Por que isso? Um dos erros que eu estou vendo bastante pessoas cometendo é assim, elas estão muito preocupadas, de novo, com nível. Tem gente que está achando que esse jogo é só nível. Dá para ser carry. Ah, vou ficar lá, vou chegar no nível 7, vou chegar no nível 10, e vou sozinho carregar o jogo, os outros e tal. Não, não é assim, gente. Esse jogo é com um modelo bem parecido com Heroes of the Storm. Heroes of the Storm é o quê? É o objetivo. O nível, ele é importante? É importante para que você tenha a diversidade das suas habilidades. Mas ele não é vital. O vital é vocês completarem os objetivos em conjunto, juntos, ok? Então, nesse momento que eu falhei em recapturar a estrela, porém, o importante seria o quê? Eu tentasse pegar nesse processo o máximo de estrelinhas ali que deram spawn no momento. Porque esse é o principal em si do jogo. Aí nós perdemos aqui de novo, a estrela está ali jogada de qualquer jeito. E, bom, esse jogo a gente está perdido ali. Nesse momento nós estamos já com a terceira estrela, um spawn só que der de cinco estrelinhas ali, pronto. Aconteceu. O time adversário ganhou, tá? Então, não dá para vacilar nesse caso. Aqui nós estamos vendo que eu estou carregando a estrela. A estrela ainda tem mais 10, 11 segundos. Nós temos aqui o cronômetro de quanto ela vai rolar. E nós estamos com 44 estrelas e o time inimigo zero. Olha o que vai acontecer agora. Eles foram lá e pegaram três. O que acontece nesse caso? Eu vou dar a dica para vocês que, olha, não sei nem se eu devia estar falando isso, mas vamos lá. A questão aqui é a seguinte. Se o seu time conseguir pegar duas estrelas e o outro time não pegar nenhuma das estrelinhas que deram spawn, correto? Vocês ganham o jogo. Duas estrelas são, 100% de duas estrelas, são suficientes para ganhar um jogo para completar 50. Porém, se em qualquer momento, entre a primeira ou segunda estrela, se o time inimigo pegar uma só que seja, vai obrigar que vá para a terceira estrela, que tenha que capturar uma terceira estrela. Então, essa é a dica de ouro para que vocês prolonguem aí o jogo, caso vocês tenham perdido, até mesmo a primeira estrela. Dá ainda para recuperar e dá para vocês obrigarem que o jogo seja prorrogado por mais tempo. Lembrando que também existe um contador de tempo para essa partida e, caso não sejam completados as 50 estrelas, porém, um dos times tenha mais estrelas, esse time vai ganhar. Aqui nós estamos iniciando o modo de Tower Destroy, que basicamente é o modo onde nós vamos pegar uma bateria que vai aparecer no mid do mapa de forma bem similar à superestrela e nós vamos ter de pegar essa bateria e fugir com ela, protegendo-a por mais ou menos ali 20 segundos. Então, agora a bateria deu um spawn, perdão, por aproximadamente 40 segundos. E vocês veem que ali no topo da tela, ela está carregando. Quem está carregando? O robô, o robô azul, o robô do nosso time, ele está ali carregando. O que vai acontecer nesse modo? Basicamente, no momento em que a bateria carregar por completo, um robô vai brotar ali, ele vai ser invocado da nossa torre e ele vai andar em direção à torre inimiga e atacar a torre inimiga. Vocês podem ver aqui na parte de baixo que existem 100% dos dois lados e um sinalzinho ali de torre, que são as torres. Nós invocamos agora o robô, o robô apareceu e o que pode acontecer nesse momento? Nesse momento que você consegue invocar o robô, é interessante que o seu time se reúna para defender o robô enquanto ele ataca a torre. Enquanto o time inimigo, ou no caso, o time que não conseguiu invocar o robô, deve se unir para impedir que o robô prossiga, que ele consiga andar aí na lane. Vocês podem usar habilidades, por exemplo, o buraco negro, que puxa o robô, vocês podem usar o F de vocês que faz com que dê aquele tiro que joga o inimigo para trás e o robô vai sim sofrer esses efeitos. Então, o importante é que aquele que invocou o robô se reúna a equipe para matar os outros, permitindo que o robô consiga prosseguir e destruir a torre. Enquanto isso, a equipe que perdeu o robô tem de defendê-la. Tem de defender a torre, então tem de defender a torre do robô e também defender do time inimigo que vai estar te atacando para conseguir. Ali vocês veem que nós pegamos novamente a bateria e nesse caso, o importante é você manter sim a bateria. É importante entender também que essa questão do robô carregando, você não precisa estar dentro da sua área azul ali, dentro da sua área da torre. Você pode estar aí andando pelo mapa, só de você estar carregando a bateria em si já é suficiente para que o cronômetro ali rode e após ele terminar, após ele ser finalizado, você consiga enfocar o robô. E esse é basicamente o principal desse jogo, não tem segredo. Vocês podem notar que quando o seu time pega a bateria, eles falam assim, proteja. E isso é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo besteira. Do mesmo jeito do modo da superestrela, quando o time geralmente pega a superestrela ou pega a bateria, eu vejo muitos indo farmar a experiência aí nos baúzinhos. Só que eles vão farmar num lugar distante, certo? Você não precisa ir num lugar distante. Você pode farmar ali perto dos seus baúzinhos e você dá uma acalmada ali segura porque o importante é o quê, gente? O importante nesse jogo são os objetivos. Não é você estar com um nível maior do que o cara, para com essa mentalidade de vou carregar jogo. Você não vai carregar jogo. Os únicos que, entre aspas, conseguem carregar um jogo são aqueles que têm personagens muito fortes. Mas se você está com um personagem simples, você não vai. O importante é você se organizar com a sua equipe, você defender os objetivos, você impedir que o outro time consiga fazer e você ganhar o jogo. Não tem outro segredo, não tem outra história. E para vocês terem noção do quão importante é o trabalho em equipe do modo bateria, saibam que um robô que vocês consigam invocar bem defendido que ataque a torre de forma, poxa, assim, quase que perfeita, ele consegue levar o jogo. Vocês conseguem ganhar, tá? Vocês só precisam, na verdade, de um robô que consiga atacar muito bem a torre e que ele consiga ali dar o dano dele até que ele morra. É o suficiente. Um bom robô é o suficiente. O que vai acontecer? Times mais experientes com pessoas que entendem da dinâmica desse modo de batalha, eles vão fazer o quê? Defesas melhores. Então, vocês provavelmente não vão ali conseguir, né, dar muito dano e geralmente vocês não vão conseguir derrotar o time adversário em um robô só. Porém, vocês defendendo bem, vocês vão ter ali um bom resultado. Outra coisa que é de extrema importância que eu já vi acontecendo e que as pessoas é um pouco de viagem. Você, jogador, sua equipe não conseguem dar dano direto na torre. Não adianta você atacar a torre achando que você tá dando dano. O único que dá dano na torre é o robô. Então, você precisa defender o seu robô quando ele tá atacando, matando aí o time adversário. Então, se reúna com a sua equipe durante o modo de ataque, caso você esteja sendo atacado, se reúna com a sua equipe e defenda a posição, defenda as suas torres. Durante esses momentos não é hora de ficar pegando experiência. É hora de se reunir pra defender o meio ali pra vocês garantirem que tenha outro turno pra vocês lutarem pela bateria. Tá certo, pessoal? Existe ainda o quarto modo que aí já é o modo solo ou duo, ou seja, com duas pessoas, que é o modo battle royale. Ele não tem vídeo aqui, tá, pessoal? Acabei não fazendo um vídeo dele porque eu jogo ele muito pouco. O modo solo eu não gosto muito porque vai ser você contra aproximadamente 14 jogadores. É mata-mata, quem conseguir sobreviver por mais tempo ganha. É bem estilo battle royale mesmo e o duo é você uma outra pessoa. Então, eu indico que, na verdade, nesse duo você convide um amigo ou alguém que você tem contato e que saiba jogar. Tá? Porque vocês vão estar em duplas ali fazendo a mesma uma coisa do modo solo no battle royale tentando matar as outras duplas ali e quem conseguir sobreviver por mais tempo ganha as melhores posições. Então, essas são basicamente as dicas que eu quero dar pra vocês que é muito importante pra vocês entenderem todos os modos de jogo e conseguirem ali o melhor resultado nas suas partidas. Tá? Aproveitem e, poxa, me adicionem lá também agora que vocês viram o meu vídeo. Repassem também pros seus amigos que querem aprender de como jogar, de como fazer todos os modos da melhor forma possível e eu espero encontrar com vocês ali no jogo. Então, adiciona lá Ouroboros Stream e nos vemos lá. Por enquanto, era só isso mesmo que eu queria falar. Esse é o vídeo de agora. Não deixem de ver o outro vídeo que eu fiz a respeito do Tetarena falando de tudo que ainda vai acontecer no Tetarena, o roadmap deles também. Tem muita coisa aí pra ver. Esse jogo vai bombar. Tá certo, pessoal? Desejo a todos bons jogos, bons investimentos e até uma próxima. Falou! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma